Pra quem não sabe, eu venho desafiando várias pessoas aí no decorrer do mês E eu desafio um cara que não sei não, o pé de pano não vai aguentar não É esse cara aqui, ó Duia! Saberotop! É de passeio, a gente vai passar um pretinho, né, pra passear Só pra passear Vai vendo Como que é o negócio aí? Se eu colocar pretinho da Hyperbrew ganha o quê? Uns 20 cavalinhos de potência aí É nada Aí, Robertinho, ó Hyperbrew Quer esses produtos top? Tem link do Instagram aqui na descrição Chama o Roberto lá E... Tem desconto aí, eu não queria falar não Mas eu acho que ele vai dar uns descontinhos pra ser top Bora! Chegou ontem, fazer acerto, ó Voyaginho LS85 E5, se eu não tiver me enganado Anda de Weber Bagulho é da hora, véi É da hora E os caras aqui, ó Não param na maldade Os caras não param com a maldade Entendeu? Aqui é tudo sujo Ó, o Duia já tá apertando ali uns negocinhos ali Tá fingindo que tá apertando o parafuso, mas tô ouvindo ele colocando nitrometano Então assim, você vê que os caras Entendeu? E você acha que o pé do pano vai ter chance de alguma coisa? Não vai ter chance Uma hora depois Turna Gogueira Agora vamos correr com uma Audi 1.8 Turbão Bora ver como que vai ser Turbão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É sempre brincar. Então, bora brincar mais um pouco. Dá uma descansada, vamos? Deixar o pai respirar. Eu duvido vocês adivinhar onde eu tô. A cara do sem vergonha. Ah, menina, é comigo. Só 0,9 de pressão. 0,9 4, 470 cavalos. A própria. Mareia. E aí, gatão? Tudo bem? Vamos brincar. Brincar, isso que importa. Vamos lá. Tô tomando pau de todo mundo. Mas não, seu carrinho subiu legal, mano. Tô subindo legal, mas tá no excesso. Tô ficando bêbado dentro do carro. Eu tirei o escape, então foi, acertou com o escape, tirei o escape. Posso acomodar, não sei se aqui. Ó, que vocês podem entrar, você entra um pouquinho mais pra lá, só me dá uma recuchevete pra me sair aqui. Cinquenta, cinquentão. Vou sair agora já, ó. Olha o desafiante ali atrás, ó. Bora. Bora. Amarela. Mareia. Original. Meu ovo! Original. Gol. Tudão. 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 Gol, tudão. Mareia sem nada. Seja o que Deus quiser. Vamos, vamos de bom. Sem nada é uma ovo, ó. Segredo, ele limpa os pneus primeiro. Esfria, primeiro. Tá vendo? E eu lixando os pneus primeiro. Na emoção? Na emoção. Na emoção, né, mano? Na emoção, mas eu acho que tá indo legal, eu não acho? Você viu, subindo? Sim, top. Agora é nóis. Deixa ele voltar. Não, não, não. Não, não, não. Bora, tem mais. Eu vou desafiar. Já desafiei esse, tomei pau. Eu vou desafiar esse, eu vou tomar pau. Eu vou desafiar aquele, também vou tomar pau. Aquele, toma pau. Vou tomar pau todo mundo hoje. Vou desafiar vocês e vou tomar pau. Fica vendo. Bora. E agora, com quem será que eu vou correr? Será que é com a R8? R8? Ou será que é com o Corsa? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é com o Corsa do Maninho que tá ali atrás. É um 2.0 com 1.50. A PL 05 de pressão. Vamos embora, não é bem pra brincar. Bora. Top, velho. Isso é louco. Ô, Corsinha tem um 2.0 de Astra e 1.50. Só ganhei porque ele errou a terceira. Deixar o carro respirar, não vai de novo. Só que agora gravando. Olha só esse motor. Top. Sliperzão. 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 Vamos lá. Tomei pau. Eu vou contra o Chevette agora. Eu vou contra o Chevette. Eu vou contra o Chevette. Que cheiro gostoso, menino! Ajuda ele a alinhar. Eu vou contra o Chevette. 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 E como que vai fazer. Lá no Instagram. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo tem o link do meu Instagram. vai ter a foto. E você vai contra o Chevette. E você vai contra o Chevette. Tá bom? eu vou contra o Chevette. E aí, tá bom? Eu vou contra o Chevette. Eu vou contra o카, né?